Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 35, é no primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel. O ano foi ano de 2017, então vamos estudar ela aí juntos. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. E vamos estudar, porque a caneta é mais leve que a pá, com certeza. Então vamos ao que interessa aqui resolver a questão número 35, vamos lá. A tabela a seguir representa os salários médios de um grupo de 50 empregados de uma determinada sociedade empresária em certo mês agrupados em classe. Temos aqui então a coluna de classe, tem a classe 1, 2, 3, 4 e 5. Tem o salário do mês, salário de mil reais pra classe 1, salário de 3 mil reais pra classe 2, salário de 4 mil reais pra classe 3, 5 mil reais pra classe 4. E 6 mil reais pra classe 5. E a quantidade de empregados aí de cada classe. A classe 1 tem 20, classe 2 tem 18, classe 3 tem 9, classe 4 tem 2 e a classe 5 tem um empregado. Então tá tudo separadinho aqui, organizadinho aí pra gente. E em negrito principal aqui vamos ler. Considerando-se apenas as informações apresentadas, o salário médio desses empregados no mês indicado foi D. A letra A fala 2.520 reais, a letra B fala 3.800 reais, a C fala 4 mil reais e a D fala 4.600 reais. Aqui é uma questão de estatística, ele quer saber aí o salário médio dos empregados. Uma questão bem simples de estatística, mas muito útil, porque a estatística ela realmente é muito útil, não só na contabilidade, mas como na nossa vida aí fora do mundo da contabilidade. Eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo e tentar responder, daqui a pouco estão de volta pra gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Como é que foi? A questão tava fácil e tava difícil? Bom, vamos resolver ela aí juntos aí como prometido. Bom, a gente vai ter que fazer o seguinte com o primeiro passo. Você vai pegar aqui, e vai pegar o salário do mês, por exemplo, da classe 1, multiplicar pelo número de empregados. Então, mil que é o salário do mês, vezes 20 empregados, vai dar 20 mil reais. Na classe 2, mesma coisa, você vai pegar aqui 3 mil reais do que é o salário do mês, vezes 18 empregados, vai dar 54 mil reais. Na classe 3, você faz a mesma coisa, 4 mil reais que é o salário do mês, vezes 9 empregados, vai dar 36 mil reais. E na classe 4, que é a mesma coisa, 5 mil aqui, que é o salário do mês, vezes 2 empregados, vai dar 10 mil reais. E na classe 5, que é 6 mil o salário, vezes 1 empregado, vai dar 6 mil reais. Depois você soma tudo aqui, vamos somar tudo. 20 mil, né, da classe 1, mais 54 mil aí da classe 2, mais 36 mil da classe 3, mais 10 mil aqui da classe 4, e mais 6 mil aqui da classe 5. Vai dar um total de 126 mil reais. Daí, 126 mil reais é o total aí de salários. O que você vai fazer? Você vai somar o número de empregados. 20 empregados aí, né, da classe 1, mais 18 empregados da classe 2, mais 9 empregados da classe 3, mais 2 empregados da classe 4, mais 5 empregados aí da classe 5. Vai dar um total de 50 empregados. 126 mil reais dividido por 50 empregados, vamos ver quanto vai dar esse cálculo aí, vamos fazer na calculadora aqui rapidinho, né. 126 mil reais dividido aí por 50 empregados, vai dar 2.520 reais. Portanto, aí o gabarito é a letra A. Beleza, pessoal, 2.520 reais. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Agora, eu vou tomar o meu tereré aí, bebida típica de Mato Grosso do Sul, não sei se é do Paraguai, eu sei que tá muito aqui no Mato Grosso do Sul, toma muito por aqui, toma também lá em Santa Catarina, alguma cidade anterior de São Paulo, e eu gosto muito. É como se fosse um chimarrão aí, mas gelado. Eu vou tomar aqui o meu tereré e já preparar a próxima questão aí pra vocês. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade no mercado? Manda um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer ali em te mandar um catálogo com as apostilas de contabilidade, pra você poder se dar apresão de insuficiência, com cursos públicos e se dar bem aí na sua carreira, né. E no final desse vídeo, eu vou deixar um link no inferior aqui, um link embaixo, pra você inscrever-se aqui no canal, pra poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Do lado esquerdo eu vou deixar um link com o meu outro canal, onde eu falo de coisas mais contraídas pra você poder se divertir, afinal nem só de contabilidade a gente vive. E do lado direito, no final do vídeo, eu vou deixar um outro link pra você poder estudar aí outra questão, uma outra videoaula. Muito obrigado aí e até a próxima. Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém.